Olá galera, tudo bem? Vamos à segunda relação, divulgando canais do YouTube. Os que eu achei top, eu vou citar mais ou menos uns 30 canais nesse segundo vídeo. Eu espero que vocês gostem dos vídeos. Se inscrevam neles, compartilhem e o link está abaixo do vídeo. Vamos? Primeiro, Morena e seus filhotes. Se inscrevam no canal de Morena e seus filhotes. Beijo, linda. Segunda, Lani e Sol. Se inscreva no canal de Lani e Sol. Beijo, Lani. Erika Britol. Se inscreva no canal de Erika Britol. Beijo, linda. Meline Abreu. Se inscreva no canal de Meline Abreu. Um beijo para você, Meline Abreu. Antônia Melo. Se inscreva também no canal de Antônia Melo. Mando beijo para Antônia Melo. Ju Oliveira. Se inscreva no canal de Ju Oliveira. Beijo, Ju. Cacheando com a Carla. Se inscreva no canal de Cacheando com a Carla. Beijo, Carla. Diná, Princesa Moderna. Se inscreva no canal de Princesa Moderna. Um beijo, querida. Canal da Bibi Legal. Se inscreva no canal de Bibi Legal. Beijo, Bibi. Drica Macedo. Se inscreva no canal de Drica Macedo. Beijo para você, Drica Macedo. Patrícia Braga Silva. Se inscreva no canal de Patrícia Braga Silva. Um beijo, Patrícia. Júlia Ribeiro. Julinha. Olá, Julinha. Se inscreva no canal de Julinha Ribeiro. Beijo, Julinha. Lani Moura. Beijo, Lani. Se inscreva no canal de Lani Moura. Antônia Melo. Se inscreva no canal de Antônia Melo. Um beijo, Antônia Melo. Gabriela Capegiani. Beijo, Gabriela Capegiani. Se inscreva neste canal de Gabriela. A Arte da Maria. Se inscreva na Arte da Maria. Beijo, Arte da Maria. Menina de Prata. Se inscreva no canal de Menina de Prata. Um beijo, Menina de Prata. Melissa Melo. Se inscreva no canal de Melissa Melo. Um beijo, Linda. Bela Divertida. Se inscreva no canal de Bela Divertida. Beijo, Linda. Terceira Arte Luz. Se inscreva no canal de Terceira Arte Luz. Beijo, querida. Depois dos cinquenta, Selma Andrade Almeida. Se inscreva no canal dos cinquenta, Selma Andrade Almeida. Um beijo, Selma Andrade Almeida. Feito no Uza. Pedrina Johansen. Beijo, Linda. Se inscreva no canal de Pedrina Johansen. Gigi Mix. Se inscreva no canal de Gigi Mix. Beijo, Linda. Ana Laura Dantas. Se inscreva no canal de Ana Laura Dantas. Beijo, Ana Laura. Culinária Terapia. Se inscreva no canal de Culinária Terapia. Um beijo, Culinária Terapia. Claudinha Variedades na Suíça. Se inscreva no canal de Claudinha Variedades na Suíça. Um beijo, Linda. Diário da Laiane Santos. Se inscreva no canal Diário da Laiane Santos. Um beijo, Linda. Eliane Vitorino Boca Rosa. Se inscreva no canal de Eliane Vitorino Boca Rosa. Um beijo, Linda. Catarina Arretada. Se inscreva no canal de Catarina Arretada. Um beijo, Linda. Então, mina, esses foram os canais que eu citei agora. Se o seu nome não saiu nessa relação, vai estaria na próxima relação. Aí vocês acompanhem. Com certeza vou anunciar todos os canais. não sei se é setecentos canais já, não sei. Eu acho ou tá perto ou já ultrapassou, não sei. Acho não sei se já chegou não, mas chegou a setecento. Amém. Eu agradeço todos a vocês. E vou citar todos os canais. Os canais vão ser divulgados. Toda semana eu divulgo de 25 a 30 canais. Então, vocês acompanhem. Com certeza o seu vai estar divulgado. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.